Rafa, em Conselho-Ministro, decide implementar cerca sanitária para a capital nação Timor-Leste durante o loronghito. E a terça-feira, o movimento público Iadili-Rahu menos compara com o loronghira antes. Cerca sanitária no governo implementa Iadili, também equipa a saúde e identifica a transmissão local do coronavírus, e a área tacitolo Iadomingo Calan. Nune emos parte de segurança, liuliu Polícia Nacional Timor-Leste, taca ponto entrada capital dílian, anessan terminal Becora, Gera, tacitolo, lahane, no halomos passa revista bat transporte balon, nebe continua halou movimento. Além de ne atividade de negocio Iadili, maioria parado, mais be balon continua halou atividade de negocio Ia âmbito implementação cerca sanitária. Nune emos e instituição estado no privada Sira, balon suspende Sira na atividade diária, no halá o serviço liru-se online, ca electrónica. Atividade de aprendizagem ba escola Hothotho e a capital de Limó suspende total, mais be estudante balon la ia consciência, no banafatim escola. Número transmissão local, lorong-lorong continua aumenta. Também a equipa saúdi continua alerta para a população, tem que cumprir na fatem regra Ministério Saúde na Organização Mundial Saúde. A Nessan usa máscara, facilita beber distância social na física. Além de ne, membro governo Sira-Mossu, mete on na barrastreio no primeiro-ministro Taur Matanduak. Saima primeiro, ne be halou rastreio, mais bela ratudo sinal positivo covid-19. Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, de Iemen. Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, de Iemen.